Mas eu comecei no mundo de carro, vamos contar a minha história então primeiro porque contextualiza né, bagaça. Tá super relacionado com a vanguarda. Minha história com carros começou quando você entra na faculdade, porra, vou pegar um carro né, o que eu vou pegar e tal, não sei o que. E na época, assim, carro era uma coisa acessível, você tinha financiamento né, você tinha assim, para um moleque de 18, 17 anos lá, você tinha, todo mundo queria um hatchback, um hatchzinho, um Peugeot 206, um Celtinha e tal, um ponto zero e tal, não sei o que. Aí você viu os preços lá do carro naquela época, pô, 35, 40 conto mais ou menos que era o que estava nessa época. Não existiu isso, viu pessoal. É, hoje esquece né, você vai comprar o que, um Mobi é 60 mil. É, 58 pau. Uma Fiorina, uma Fiorina é 100 pau. É, 100 pau, uma Fiorina é 100 pau, uma Fiorina. Uau, qual o motor, um ponto 4? Ponto 3. Ponto 3. Ponto 3. Sem pau. Manual. Incrível. Não vem com luxos aqui não. Mas tem automática? Não, acho que não. Paguei nas expertzinhas da empresa, paguei há um ano e meio atrás, 84. Quando lançaram as Jumpy era 120. Eu continuo aí. É, imagina, imagina. E aí voltou. E aí a gente estava, aí eu, meu, não, vou comprando isso aí e tal, não sei o que. E aí eu comecei a ver, pô, beleza, mais ou menos nessa faixa que dá pra comprar e tal, não sei o que. Comecei a ver na internet e tal. E aí eu acho que ele estava no Mercado Livre uma vez assim, e aí apareceu assim, BMW M5, puta, 32 mil reais. Eu falei, o quê? Já começou com o pé direito. BMW? Nossa, BMW? M5 ainda, que é tipo o modelo top. Aí eu entrei lá, aí eu, puta, descobri que esse mundo na época de carros antigos era assim, todo mundo tinha medo, né? Era uma E34? E34, E34. Nossa, tesão. É com tua carroceria. Hoje vale 200 e... Você tem uma? Você tem uma? Ele tem uma série 5, não é uma M5. É 540? É. M62 V8? Isso é mesmo. É, sério, isso é legal. Tesão. Mas é automática, né? Ainda perde esse charme, mas é para desfilar, é top. Swap, swap nela. Dá para fazer um swap, tem uns 6 marchas da Getrague lá, que eu vendei nos Estados Unidos, inclusive. 15, 20 mil reais. Falei que quando bebe sai negócio? É, eu. Essa é um swapzão aqui já. E aí, enfim, aí, puta, assim, na época, inclusive esses carros mais importados, inclusive mais exclusivos, assim, era super raro você ver na rua, assim. Não era um negócio simples, ainda mais uma M5, né? Tinha super poucos. E aí, nossa, fui ver o carro a primeira vez, assim, nossa, não acredito, né? E aí você dá a volta no carro, você vê que o carro está moído, está destruído, não tem suspensão, tem um puta buraco até 3 mil rotações, depois o carro anda, assim. E, enfim, cortando a história, não comprei esse carro aí, eu comprei uma outra, acabei pagando um pouquinho mais. M5 também? Uma M5, é 34, só que eu dei sorte, porque eu comprei uma do último ano, 95, estava relativamente legal. O cara tinha botando uns reloginhos, uns LEDs, assim, descarteirizou muito o carro, mas a gente... O tune da época, né? O tune da época. O tune da época, né? Ainda estava em moda o Velozes e Furiosos, o primeiro ainda. Culpa sua, você tá ligado? É, fupa, revista fupa. Na época era... Era nos canais, assim. Era o fólio gigante, muita linda. O cara tinha botando umas barbatanas de tubarão, assim. Capô fosco. Tinha LED até na barbatana, assim, ó. No lateral tinha uns roxos, assim. Clames. Só que, mecanicamente, o carro tava bom, né? Aí eu falei, nossa, é aqui, né? Vou começar aqui. E aí, qual que era os argumentos que eu escutava? Mas o que que vai cuidar desse carro? Quem que... Você não vai ter dinheiro pra cuidar disso aqui? Não, não, não. Pera aí, pera aí. Aqui, ó. A parte de peças funciona aqui. Aqui tá o manual, tem um Bentley aqui. Dá pra se virar, né? Não tem muito problema. Aí, o primeiro problema... Quantos anos você tinha? Eu tava com 20 ou 20. É bom que não tem dinheiro pra usar droga, né? Não se perde na vida, a gente tem uma M5. Cada um escolhe as drogas, né? Eu escolhi uma BMW. E aí, qual foi o primeiro pau que você ia falar? O primeiro pau que deu foi a embreagem. Aí eu vi que eu precisava de elevador, né? Não dava pra descendo o peito. Esquece. Você cuidava do carro na garagem da tua casa? Ah, fazia umas coisas, achava que sabia cuidar do carro. Espanava tudo, os parafusos. Até hoje eu espalho em parafusos, mas na época era pior, né? E aí, puta, essa relação com o carro foi crescendo. O carro virou o meu foco, né? Então, chegava no fim de semana, torrava a pódio. Na época, era R$2,60. Já teve isso, viu, pessoal? R$2,60 custava a pódio. Hoje tá R$8 e alguma coisa, né? Só R$8. R$2,60. Com o tanquezinho de 80 litros que tem em 34, fica barato pra encher. 90 litros, né? Aí me sentia de 90. É, louco. E eu completava domingo, assim, porque eu ia até Itu, eu tinha uns amigos que moravam lá da faculdade, né? Na época eu trabalhava no Banco Alemão. Aí ganhava bem, né? O mercado financeiro pagava legal. Torrava tudo no carro. Tudo, tudo, tudo. E não tinha ainda assim... Nunca ouvi essa história. É. Ninguém nessa mesa conhece isso. Nunca ouvi isso. Vivia o carro, durante a semana, fórum, tudo na gringa, trazer as coisas, puta, fazer a listinha do que você vai comprar, tal, não sei o que. História de todo mundo aqui, né? Eu acho. É, não tinha ninguém... Era fórum, né? Era fórum, era fórum. Era os caras. E muita coisa da gringa, porque esse carro não tinha ninguém que mexia aqui ainda na época, realmente. É, tinha algumas... A gente tinha algumas indicações de mecânico. Trocar embreagem é uma coisa meio simples, assim, né? O cara tem uma operação mínima ali, ele consegue fazer. Mas aí, quando eu entrava na parte mais de eletrônico embarcado, era como quando os pepinos começavam a aparecer. E na época, era muito difícil achar gente com equipamento, por exemplo. Se bem que o carro, hoje, você olha, não precisa de equipamento pra consertar, né? Mas na época, ninguém sabia... Não, ninguém sabia disso. Exatamente. Eu achava que era chamarasa, né? O cara ainda tava limpando o carburador, sei lá. É, é, é.